Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. São coisas difíceis. Amar seu irmão. Perdoar seu irmão. E ser humilde com todos. São três coisas difíceis. Porque nós temos ainda em nossa cabeça de só amar quem ama você. Quem você sabe que ele ama, você ama ele também. Você não tem na cabeça a ideia de perdoar. Principalmente quem fez o negócio grave com você. Se você quer que ele morra, mas não quer conversar com ele. E ser humilde. Também nós não gostamos de tratar bem. Raramente tem a pessoa que trata bem. Nós queremos ser bem tratados. Nós queremos fazer as bestilhas que nós fazemos e sermos perdoados. Nós queremos ser amados. Que o povo prove que ama a gente. É isso que nós queremos. É por isso que é tão difícil amar, perdoar e ser humilde. Mas não é impossível. Não é impossível não. E outra coisa. Essas três coisas é um pedido de Jesus. Todo dia eu peço. Não é eu que estou pedindo. Não é eu que queira aparecer. Eu estou apenas transmitindo um recado. Jesus quer que eu e você ame o seu irmão. Jesus quer que eu e você perdoe o seu irmão. Jesus quer que eu e você trate bem todo mundo. Você às vezes não faz o bem a uma pessoa porque não conhece. Eu não sei nem quem é. O cara de São Paulo está aqui em Mossoró fazer o bem. Esse cara quem vai me pagar isso faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Porque esse bem você vai ser recompensado. Ninguém não sei quando. Mas você não vai embora sem receber essa recompensa. você um filho seu recebe um neto um parente e uma pessoa sua recebe. E você vai saber que fizeram bem aquela pessoa mas também você não vai ter na cabeça a ideia que foi aquilo que eu fiz com aquela pessoa. Quero falar de novo da inveja. A inveja é um mal que atrapalha a nossa vida. E muito. Por que é que nós somos invejosos? Aí você pergunta assim Quando você é invejoso Deus me livre de ter inveja de nada. Deus me livre, não é? Ter inveja de nada. Estou muito satisfeito com o que eu tenho com o pouco que Jesus me deu. Muitos dizem assim Você é invejoso? Deus me livre, não é? Estou muito satisfeito com o pouco que Jesus me deu. Está não. Cada dia nós queremos ter mais do que o que temos. Se temos uma casa querendo ter outra temos um carro querendo ter outro tem uma casa aqui que tem uma casa na praia porque meu amigo tem uma casa na praia meu cunhado tem fulano tem então eu quero ter também. isso aí não é vontade a inveja a inveja que nós temos do Jesus isso aí é a inveja que nós temos aí eu pergunto pra você por que sempre a inveja lhe acompanha? porque sempre a inveja nos acompanha já perguntei a mim isso aí muitas vezes e não sei a resposta porque a inveja sempre lhe acompanha e me acompanha nós dizemos que nós somos invejosos mas somos somos invejosos nós temos inveja de tudo de tudo nós temos inveja tem as exceções tem aqueles que é menos invejoso faz que tem a inveja branca tem a inveja boa e a inveja má então tudo é inveja tudo é inveja vamos pedir a Jesus que nos dê um coração bom na hora que você clamar a Jesus botar o joelho no chão e pedir a Jesus um coração bom você tendo um coração bom você é uma pessoa boa você não é invejoso você não é uma mal pessoa faz um teste bota o joelho no chão clama a Jesus se humilha a Jesus pede a ele um coração bom pede a ele um coração bom que ele dá mas peça com fé e com sinceridade porque Jesus é bom é justo e é misericordioso agora eu quero pedir antes de Jesus você que tem fé em oração orar a Jesus por essas pessoas marido da graça da Silva lá em Brejinho pela recuperação do sargento tiranil do regalado pela saúde do sargento Pedro 89 aqui no Mossoró pelo Cabo Dias lá de Patu ele é 65 é 69 parece vem da Mossoró doente por Ivanilson Luiz Santos por Maria Leônia da Silva Ferreira essa criatura vai se dar muito da mão de Jesus e Cátia Sileno da Silva que Jesus também conforte essa jovem e ela viva a paz que todos nós desejamos é isso que eu peço a todos por todos para pedir a Jesus para essas pessoas se você gostou desse vídeo curta compartilhe com seus amigos se inscreva no canal se não gostou curta-se mesmo porque Jesus é bom é justo e é misericordioso mas se inscreva no canal eu preciso da descrição e lembre-se olha que dia lindo olha que coisa maravilhosa que ele nos dá se nós está adversariando esse presente obrigado Jesus obrigado